No decorrer dos últimos anos, eu já indiquei centenas e mais centenas de curtas aqui no YouTube de terror. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma coletânea dos filmes mais perturbadores que estão espalhados aí no YouTubão. Sim, obviamente, do gênero de terror. Eu diria que a maioria deles eu já trouxe aqui para o canal, mas se prepara que tem alguns aqui que são inéditos, mas também completamente perturbadores. Então, se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Meus amigos, hoje para a gente falar sobre sete curtas de terror perturbadores que estão por aqui, ó, pelo YouTube. Então, se você for assistir, se prepara, tá? Se prepara, se blinda, né? Eu sempre recomendo, ah, para quem é mais medroso, se quiser assistir com a luz acesa, você pode assistir da maneira como você desejar, mas apaga a luz, né? Entra ali naqueles filmes que eu tenho certeza que a experiência ela ganha. Ela acaba acrescentando aí no sentido assustador barra perturbação. Vamos começar com o primeirão da lista aqui, com um baita filme aqui do BR. É um curta de terror brasileiro lançado em 2003, Amor Só de Mãe, de Denison Ramalho. Denison Ramalho, mesmo diretor aí de Ninjas, que é outro curta maravilhoso. De Morto Não Fala, de 2018, que também é um filmão. Agora, meu amigo, se você já assistiu Amor Só de Mãe, você sabe que o negócio é brutal, é visceral. Ah, e lembrando, tá? Todos os filmes estão aqui na descrição, bonitinho. Eu tenho trabalho de botar os filmes na descrição, aí vem uns espertões e botam nos comentários como se não existisse na descrição. Meu amigo, já está na descrição, separadinho ali com o link. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Na história, você tem uma vila de pescadores, né? O cara ali pescando, trabalhando e tal, até que chega Formosa. Formosa, que tem envolvimento aí com esse senhor, com esse cara, com esse pescador. Os dois ali têm uma intimidade, digamos assim. Só que Formosa tá querendo picar a mula daquele lugar, tá querendo vazar e o cara fica, pô, não me deixa, não me abandona. E ela fala, ah, você só quer saber da sua mãe, você tem que largar de mão da sua mãe, né? E o cara parece que é muito apegado. Ele fala, não, mas mamãe é sozinha, mamãe precisa de mim. Meu amigo, parece até que a gente tá vendo um draminha, uma novelinha, mas calma, calma que o negócio vai ficar intenso. O negócio vai envolver coisa ruim, vai envolver rituais, vai envolver cenas gráficas e impactantes mesmo. O filme consegue ali, em coisa de 20 minutos, né? Trazer essa questão visual muito forte, mais elementos do terror ali distribuídos no decorrer do longa, que em conjunto trabalham muito bem e ele é muito bem realizado. A direção do Denison Ramalho é muito boa, a entrega dos atores também é sensacional e é um filme que, como eu disse, tanto em termos de temática, como em algumas cenas específicas, pode te marcar, tá? Eu gosto demais. Pra mim, é um dos melhores curtas de terror nacional que eu já assisti, recomendo e cabe na lista de um dos mais perturbadores também. Faça o que tu quiser. E ó, eu amo curta de terror, tá? Eu sei que muitos de vocês também amam. Vocês provavelmente vão amar o amor só de mãe, que é esse curta que eu acabei de indicar. Mas você sabe o que você tem que amar, principalmente? Sim, você mesmo. Você tem que praticar o amor próprio, meu amigo. Afinal, ele é importantíssimo, ele é essencial. Não à toa foi criado o Dia do Amor Próprio. Vocês sabiam disso? No dia 28 de fevereiro é comemorado o Dia do Amor Próprio, que foi criado, foi registrado lá em Porto Alegre. E que mesmo sendo uma data pouco lembrada, pouco falada, ela consegue trazer pra gente que sim, a gente precisa se cuidar. Muitas vezes os homens deixam de cuidar da saúde, deixam de cuidar da aparência, e aí ó, a autoestima vai lá pra baixo e isso não pode acontecer. Cerca de 50% dos homens sofrem com calvície. E muita gente não cuida, deixa pra lá. E isso pode ser tratado, isso pode ser cuidado com a ajuda da Manual, que já ajudou mais de 250 mil homens aqui no Brasil a recuperarem as suas confianças. E não há nada melhor do que já começar esse ano já cuidando de si, já tendo amor próprio, já cuidando do seu cabelo, e poder ver a diferença daqui uns meses já. Sim, porque com a Manual os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de tratamento, conforme a prescrição médica, tá? Tem que seguir a prescrição bonitinho pra dar tudo certo. Ó, a Manual me mandou essa aqui recentemente, tá? Numa embalagem bem discreta os produtos, tá? Que não chama atenção, além de ser bonitinha, vem os produtinhos aqui tudo certinho, então dá pra você receber aí na sua casa numa boa. Mas lembrando que cada caso é um caso, e lá na Manual o médico vai avaliar o seu, e vai te passar o tratamento mais adequado, de forma segura, sem precisar sair de casa, e você vai ter acompanhamento profissional online durante todo o processo. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o site da Manual pra você ter mais informações, tirar todas as suas dúvidas, e poder ver o antes e depois de clientes que já estão em tratamento, com o depoimento deles, tudo bonitinho por lá também. E pra te ajudar a começar com a Manual, tem cupom de desconto aqui no Refúgio Cult, 40CINICULT, do mesmo jeito que tá escrito aqui, que vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido, e o frete ainda é grátis, meu amigo. Então corre aqui no primeiro link na descrição, já usa o cupom que é por tempo limitado, e ame você cuidando do seu cabelo, e se sentindo melhor. Número 2 é ele. Ele chegou, ele está de volta. The Strange Thing About The Johnsons. Filme que eu já indiquei aqui, filme que tem análise só pra ele, porque ele merece mais de 20 minutos de completa perturbação. É um filme que consegue impactar a grande maioria das pessoas que assiste. Lançado em 2011, e dirigido por ele, concebido por ele, Ariester. Ariester não devia estar muito bem na cabeça nessa época, mas ele trouxe a história dos Johnsons. Você tem uma família, você tem o pai, o filho, o menininho, a mãe, você acompanha o menininho desde que ele é adolescente, aí o filme inicia ali com a conversa dele com o pai, e ao fim dessa conversa, a gente enxerga alguma coisa desse menino, que você já fala assim, pelo amor de Deus, que diabo é isso que eu estou assistindo. O filme tem um salto temporal, e aí a gente consegue entender um pouquinho melhor a dimensão bizarra que é aquela história ali. É um filme que fala de abuso, familiar, de uma maneira subversiva. E essa subversão é algo que seria improvável, mas causa um desconforto, um estranhamento, e essa sensação, ela vai só aumentando no decorrer do filme, quando você identifica quem é a vítima daquela história, mas aí você faz um paralelo com as coisas que acontecem na vida real, muitas vezes trocando lugares ali, mas não deixando de acontecer, infelizmente. Não só a direção do Ariester ajuda a crescente dessa perturbação ser ainda maior, mas o trabalho do Billy Mayer, que é o ator que faz o pai, também aqui é brilhante. As caras que ele faz, o olhar, você fica com aquela sensação de vazio, e principalmente o ato final ali do filme chega a um ponto que você fala o que foi isso aqui que eu acabei de assistir. E é um filme que ele consegue de uma maneira muito peculiar, ele tem ali a base do terror psicológico, ele tem um fator dramático, mas percebam um certo humor ácido ali entre linhas, aquele tipo de humor que não era para a gente dar risada. Eu nem sei se você deu risada, mas o Ariester ele tenta fazer isso nas suas obras, ele tenta desconstruir todo aquele caos ali dando umas pitadinhas de humor. Enfim, é uma experiência, tá? Você pode odiar esse filme, mas com certeza você vai lembrar dele por muito tempo ainda. Número 3, um projeto aí complexo pra caramba que é o This House Has People In It de 2016, também tem vídeo só pra ele porque dá muito o que falar esse filme. Dirigido por Alan Resnick foi um projeto ali da Adult Swim que a gente tem aqui no YouTube um curta que é um compacto aí de 11 minutos de duração mais ou menos e a gente acompanha uma família, a casa de uma família através do circuito de segurança, das câmeras de segurança. Aparentemente uma família normal, você tem o pai, a mãe, os filhos, você tem a avó, a avó tá assistindo televisão, parece que eles vão fazer uma festinha ali do menininho, a festa de aniversário, tudo bem, tudo ótimo, só que por exemplo, a menina adolescente da família ela cai no chão e o chão começa a sugar ela do nada, os pais ficam desesperados tentando puxar, a menina vai cair, o que que tá acontecendo? Outras coisas mínimas ali na casa, ao redor da casa passam a se manifestar e a se mostrar estranho também essa sensação de observação, sabe? Que found footage traz, aqui ela é ressaltada, né? e beleza, você tem esse curta que é perturbador no seu conceito, no seu nonsense, eu diria até surrealismo, mas lembrando, tá? Esse é um projeto muito maior, tal, This House Has People In It, na verdade tem aí, sei lá, duas horas de duração, eu nem sei se esse site ele ainda existe, mas você entrava no site da companhia de segurança e acessava os arquivos que te mostrava ali muito mais imagens, né? Tem vídeos aí da galera compilando outros vídeos, né? Mostrando essa família, trazendo criaturas grotescas, não é só o lance da menina caindo e outros detalhezinhos, tem ali um personagem que parece o Sonic rondando também, entre outras coisas, tipo, comportamentais daquela família, o pai tem momentos que ele surta, Parece que tem um certo momento que tem uma doença ali também relacionada, então, eles conseguiram criar uma, tipo, uma creepypasta, uma parada ali gigantesca, né? Um universo dentro daquela casa, daquela família e daqueles acontecimentos, tá? Definitivamente um negócio bizarro. Você vê a minha mãe? Uhum. Oi, gente. É uma ideia louca. Eu quero Número 4 pra nossa listinha de perturbação aqui, tinha que ter ele, tá? Produção japonesa. My House Walkthrough, dirigido por Pirupito, né? Filmado, realizado só por uma pessoa e é um trabalho que beira o impecável ali, os detalhismos, a criatividade que esse cara teve pra fazer esse curta com cerca de 12 minutos de duração e tem conceitos, elementos perturbadores ali. Basicamente, ele começa, né? É um vídeo que não temos a voz, né? Da pessoa que tá fazendo as filmagens, né? Um meio que um found footage, ele meio não é um found footage, mas você vê a legendinha dele falando, ó, vou mostrar a minha casa pra vocês. E aí, ele faz um tour ali na casa dele, algo muito comum de vlogueiro aí, internet, faz pra caramba. E a casa dele, digamos assim, que é uma casa que parece que tá devastada, né? Que tá ali destruída, o que que aconteceu. E ele vai rondando a casa e vai entrando num eterno looping, né? Ele vai voltando e vai e passa uma, duas, três, quatro vezes. Só que, conforme ele vai fazendo esse looping infinito, coisas da casa, né? Paredes, móveis, novos lugares vão aparecendo, vão se mudando e vão se tornando mais assustadores. também tem vídeo pra ele aqui no canal e na minha pesquisa pro vídeo eu vi que tem todo um background aí também, né? Porque é como se tivesse ali um tornado na época, né? O Japão, infelizmente, sofre muito com essa coisa de tornado, de furacão, enfim. E aí, tem ligações disso, né? Eu não vou entregar tudo aqui pra você que ainda não teve a experiência. Vai lá, experiencie direitinho o filme. Tá aquele jeitinho com a luz apagada, mas eu gosto demais dessa dinâmica, tá? Que ele traz aqui, dessa coisa de que você não sabe o que que ele vai encontrar no próximo loop, né? Na próxima volta que ele der na casa. E sem contar também que de vez em quando ele aponta pra algumas coisas, alguns certos elementos ou seria personagens ali da casa dele que também sobe o sangue gelado ali na sua nuca na hora. E eu sempre recomendo, tá? ainda no canal lá do Pirupito, deixando o link aqui na descrição. Depois de você assistir ao curta, que é excelente, veja o making of do cara sozinho fazendo ali tudo. É um trabalho realmente maravilhoso. Número 5, The Stomach. Um curta de 2014, tá? Com cerca aí de 14, 15 minutos de duração, uma produção britânica. Dirigido por Ben Steiner e eu particularmente acho esse um dos curtas mais criativos. E esse é o tipo de produção que eu acho que seria legal também se ele se alongasse, porque o conceito, a premissa é interessantíssima e ela dá margem pra mais coisas. Porém, o curta sim, ele funciona demais, ele é fechadinho, ele entrega ali nos 14 minutos, ele entrega coisa sobrenatural, ele entrega body horror, ele entrega uma coisa meio criminal ali também. Olha só, pega a visão, você tem ali um médium espiritual, um cara que ele consegue contato com os mortos através do estômago dele. Aí ele fica deitado, a barriga dele incha e tal, e aí o irmão dele pega a grana, eles ganham grana com isso, ajuda ali, o irmão dele, mas o irmão embossa, e aí chegam os clientes, ah, quero falar, sei lá, com a minha avó, que faleceu há uns anos. Aí dá o dinheiro, dá um objeto da avó, o cara segura o objeto, usa o objeto, e aí bota ali um negócio na boca do cara, e começa a conversar, a pessoa ali, a mulher passa a conversar com a avó dela, que tá dentro do estômago do cara. É isso mesmo, é absurdo. Porém, não vai, só não fica só nisso, tá? Tem também ali um plot, de um cara que vai lá, um cliente, que vai pra escutar alguém, e isso vai dar trabalho, e o final do filme também eu gosto bastante, ele consegue surpreender e deixar aquele gosto amargo na boca, Eu gosto desse tipo de estranheza, me lembra uma vibe ali, meio David Cronenberg, e em termos de criatividade, pelo menos, na minha opinião, eu acho que The Stomach é nota 10. Penúltimo de hoje, tá aqui no YouTube, apesar de ser completamente violento e brutal, Aftermath, de 1994, terror espanhol dirigido por Nacho Cerda, ele tem aí um pouco mais de 30 minutos, aí tem gente que considera curta, tem gente que considera média, mas não importa, tá? Ele tem 30 e poucos minutos, e aí você fala, Lucas, será que passa rápido? Será que passa voando? Depende, porque as imagens são perturbadoras, a gente segue o Mr. Bean, que não é o Mr. Bean, é só um cara que me lembra muito o Mr. Bean, quando ele tá com a máscara dele, desculpa, tá? E o cara, ele faz autópsia, ele trabalha ali, né, cortando os cadáveres e tal, e a gente vai vendo de uma maneira extremamente realista, né? O cara ali, fatiando os negócios, e o filme ele tem uma cinematografia azulada, passa aquela sensação fria e tal, aí você pensa, só isso já é um negocinho tenso, né? Porém, fica perturbador, porque digamos assim que a relação desse cara com aquela galera ali que ele tá cortando, né? O pessoal que ele tá trabalhando ali, vai muito além, sim, o cara é completamente dodói da cabeça, e temos ali uma sucessão de cenas que impactam. Então assim, é um filme que ele não economiza em mostrar a que veio, em mostrar as coisas ali, o gore todo vindo, e definitivamente vai chegar ao fim, você vai falar, rapaz, não sei se eu quero almoçar ou jantar depois dessa não, mas temos aí quem é estômago de aço, né? Aí consegue de boa. E por último, mas definitivamente não menos importante, O Alfabeto. Esse aqui eu nunca trouxe no canal, então já fique de olho, tá? Porque é uma obra dele, do mestre, um cara que eu admiro pra caramba, David Lynch. Tá? Muito antes de qualquer outro longa trabalho mais famoso do David Lynch, antes de Razorhead, antes de Cidade dos Sonhos, antes de Blue Velvet e por aí vai, tá? The Alphabet foi um projeto aí bem menor do David Lynch lá de 1969, ainda da década de 60. É um filme curtinho, ele tem pouco mais de três minutos de duração, foi realizado juntamente com a Peg Lynch, que a ex-esposa era na época esposa do David Lynch, né? Ela ajudou bastante ele ali. É um filme que ele é bem bizarro, ele é bem macabro, é o David Lynch, ele traz o surrealismo dele já nas suas primeiras obras, né? Já nessa obra aqui, é... e ele mistura uma vibe meio que A, B, C, D, E, F, G, aquela coisa do alfabeto, infantil e tal, com um background, com uma coisa completamente grotesca e não necessariamente espere total compreensão. Dá pra você ter até uma noção ou outra do que o David Lynch quis dizer ali, mas você sabe que nas obras surreais do David Lynch não dá pra esperar muita lógica, tá? Mas todo experimentalismo vale muito a pena, é assustador, né? Aí você tem... Eles fazem de uma forma muito interessante, tá? Lembrando, década de 60, eles usam ilustrações, imagens também em alguns momentos, em um formato ali stop motion pra ir construindo as cenas. E aí você vê basicamente uma mulher numa cama que me lembrou inclusive de mais uma vibe exorcista bem antes, né? De exorcista, alguns anos antes de exorcista estrear. E aí você tem ali no som o A, B, C, D, E, F, D, tararararara e algumas imagens das letras se transformando em coisas bem duvidosas, tá? A trilha sonora também desse filme ajuda muito a ele ficar mais sombrio, né, mais estranho. Então, assim, nem dá pra falar muito mais que isso, você curioso e que não sabia desse filme do David Lynch e admira também o cara, vai lá, assista, que ele também consegue dar uma bagunçadinha no cérebro. Bem, meus amigos, é isso, sete filmes que, na minha opinião, são os mais perturbadores aí, tem outros perturbadores também? Tem, sim, se você, inclusive, acha que vale uma segunda versão aí de um compilado de mais perturbadores que estão aí pelo YouTube, trazemos novamente, se bem que tem alguns curtas também brabos, tá, que não estão no YouTube. Quero pensar numa forma de trazer eles também pra vocês procurarem e tal, e não se preocupe, tá, em breve trarei mais listas de curtas inéditos aí que eu ainda não trouxe pra cá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.